Fator. Para todos, Fator da Cavarou Retan. Para mim, Fatorzão. Minha história profissional se confunde a sua, desde a sua chegada em Minas Gerais, vindo de Maceió. Foram muitas vezes que ouvimos um não na raça. E mesmo assim, jamais deixamos de trabalhar e lutar pelo que acreditamos. Principalmente você, Fatorzão, que consegue imprimir marcha como poucos na raça. Mais cedo ou mais tarde, isso iria mudar e você, aos poucos, começaria a escrever sua história através de seus filhos nas pistas. Os números estão aí. Você conquistou e consolidou seu espaço na raça de forma justa e merecedora. E capaz de realizar hoje a terceira edição de um leilão que te homenageia. Quero aqui agradecer a parceria de anos que temos e que ainda tem muito a se conquistar. Meu muito obrigado por tudo, Fatorzão. Do seu grande e fiel amigo, DT. I just don't want you to leave Put a time you'll stop here And jump me down I just don't want you to leave Put a time you'll stop here And jump me down I just don't want you to leave Put a time you'll stop here And jump me down And when the money's gone Put the bills that threw you in the water Put a time you'll stop here